Pessoal, a missão do canal Delegado da Cunha é mostrar o trabalho da Polícia Civil de São Paulo. Só que vocês sempre partem da perspectiva do delegado, do chefe da equipe que sou eu. Só que a equipe que vai dar a cana, Rogério, Guilherme, Renato, eles têm uma outra perspectiva, porque eu estou orquestrando tudo e no bote diretamente eles estão. Então é interessante também que muitas vezes vocês vejam o que o investigador que está na ponta da linha sente. Aí vocês vão sentir muito mais o trabalho. O delegado ainda está preservado. Eu estou operacional, mas eu chego no segundo tempo. Agora quem bota a cara mesmo no primeiro momento para tomar é o Guilherme, Rogério, Renato. São eles que arriscam a vida muito mais do que eu. Muito mais corajosos, inclusive. Então assim, e para vocês sentirem o que o policial passa no primeiro pega. É aquela adrenalina? Aquilo é a verdade. E assim, eu vou falar para vocês, é muito arriscado a gente estar filmando o primeiro pega. A gente não vai poder fazer isso sempre. Então eu dedico esse episódio ao Rogério, ao Guilherme, ao Renato e em nome deles a todos os investigadores de polícia que é quem está na ponta da linha e são os primeiros que chegam e correm o risco de tomar um tiro. É para vocês esse episódio aí, para cima deles. Então hoje é uma continuação de uma diligência que nós fizemos um tempo atrás. São ladrões de relógio, que já estavam com uma moto. Nós aprendemos a moto e aprendemos o indivíduo que participou do roubo. E hoje nós vamos pegar o parceiro dele. Nós vamos fazer uma breve campana no lugar onde ele trabalha. Nós vamos esperar ele chegar para trabalhar. Ele tem uma barraca de venda de bebida. Nós vamos esperar ele chegar. E vamos esperar o melhor momento para poder efetuar a prisão. Então esse é o cara que efetua a ação mesmo. É o cara que entra no estabelecimento e efetua o roubo. Provavelmente vai estar armado. Provavelmente ele vai estar com uma arma no estabelecimento comercial ou na casa dele. Nós também temos autorização judicial para entrar na casa dele. Nós vamos cumprir três mandatos de busca e apreensão hoje e efetuar a prisão do indivíduo. Nós vamos efetuar essas diligências no tabuão. No tabuão da serra. Ô Rogerinho, por que você estava de balaclava na última operação disfarçada? Você falou tudo já, porque eu estava disfarçado. Você viu que ninguém me conheceu? Realmente foi difícil de reconhecer. Falaram tipo, olha o nariz, mas tipo, todo mundo tem nariz grande. Um monte de gente tem nariz grande. Você, por exemplo. E eu. Mas você viu, ninguém reconheceu quase ninguém. Ô Rogerinho, deixa eu te fazer uma das perguntas mais perguntadas do canal. Por que policial não usa cinto de segurança? Por que? Policial não usa cinto de segurança. Por que não é motivo? Porque você precisa, numa situação de emergência, você tem que desembarcar do veículo rapidamente. E em diversas situações, você acaba enroscando no cinto. Você puxa rápido, o cinto trava. Você aperta aqui e não consegue soltar. Então não é 100% seguro, porque se você tiver um acidente, o cinto é uma das fundamentais para salvar a sua vida. Mas infelizmente, no exercício da nossa profissão, não é aconselhável usar em operações, assim. A não ser que você esteja na estrada. Igual estamos hoje, né? Você está aí longo. Eu estou usando porque chovendo, a gente está rápido, enfim. Deus o livre, acontece um acidente, a gente tem que minimizar risco e minimizar se machucar, né? Então acaba sendo um equilíbrio de risco. Sim, você está gerenciando isso. Às vezes é mais arriscado se usar cinto do que você bater o carro. É, por exemplo, nós estamos indo agora para um local que é emo. É em torno de favela, nós estamos de viatura descaracterizada. Então, logo ali eu já vou soltar o cinto. Porque dependendo de uma situação, você jamais pode ficar confinado dentro do veículo. Numa reação, a partir do momento que o fator surpresa foi descoberto, você não pode ficar confinado aqui que você vira alvo. Então você tem que desembarcar o mais rápido possível. É, em uma eventual troca de tiros, a última coisa que você vai lembrar é de tirar o cinto, né? Só se você treinar isso todo dia. Sim. Estamos chegando já a um local? Estamos no próximo. Aqui a gente está com o mandado de busca em três endereços do alvo. E ele já está com a prisão temporária decretada também. Em virtude do crime de roubo que ele foi identificado. Para o pessoal entender, a prisão temporária, ela serve para a investigação, né? É uma legislação específica que a gente prende para colher elementos para o inquérito policial para servir de base para a ação penal. Então, a situação do mandado que a gente pediu e a pessoa saiu gritando, o elemento, quando a gente pede o mandado de busca, a gente tem que ter toda a cautela ao entrar na residência. Ali ela já saiu no quintal atrapalhando o nosso serviço e gritando com os policiais, sem qualquer entendimento, lógico, de lei. Então, a gente não pode tocar, às vezes, a campainha numa situação dessa e esperar o morador vir, porque tem o risco do alvo fugir, se evadir do local. E aí, tem o risco também dos policiais. Então, nós temos que levar o elemento surpresa numa situação de mandado de busca. O mandado tem que ser lido, sim, para a pessoa, para o morador ou para o alvo. Mas, logo que a gente avista o alvo ou algum morador da residência. Então, essa moça, ela não era alvo, tudo, mas ela acabou atrapalhando até a nossa entrada na residência. Inclusive, os policiais, quando eles pularam o portão, eles estão visando chegar até o alvo. Então, o Guilherme está aqui, ele pode dizer. Se não atrapalha uma pessoa que sai gritando da residência, você já não causa um conflito aí na entrada no imóvel, na busca do alvo. Guilherme, pode falar. É, doutor, nós não sabíamos se ele estava no imóvel mesmo. A gente não tinha confirmação, não sabíamos se ele estava com algum tipo de armamento. Então, o fator surpresa para nós é muito importante, né? Isso mesmo. Para a gente minimizar os nossos riscos, né? Isso mesmo. Esse é o segredo. Nós estamos chegando próximo já a um dos locais frequentados pelo alvo. Estamos meio apertados aqui dentro do carro, porque tem um imprevisto no meio do caminho. E a viatura nossa quebrou. Nós estamos em cinco. E tivemos que colocar equipamento, colocar tudo dentro desse carro aqui. Então, estou com a coluna, está meio travada aqui. Está travada aí, doutor? Olha o que eu achei aqui, olha. Vou colocar a arma aqui, olha. Está top, hein? Você não sabia que a arma estava aí? Não, não. Eu tirei o carregador e coloquei a arma. Ah, não, não. Fala mesmo. Tem quantos fuzis aqui? Três ou quatro fuzis? Quero ver ele descer com o que é de fuzil. Quatro, filho. Com jeito e com carinho. Vamos que vai. Tade, né? As portas de trás não abrem, né? Quero ver que vai ter que descer pela janela, doutor. A gente pula pela janela aqui, não tem problema, não. Olha. Não abre. Nem aqui também não abre, olha. Cada um luta com as armas que tem. Aqui na minha, aqueles bancos velhos que você pode levantar no pininho aqui. Sabe aqueles do Monza que você pegava aqui, olha. Levantava. Nossa, tem apertado aqui na minha. Tem feira para ajudar hoje, hein? Aqui na frente, olha. Do lado esquerdo. Eu acho que ele já está aí, olha. Já está aí nosso alvo. Está de boné. Está de bonézinha, tem sem camiseta. É o que está de calça, de camiseta, sem boné. Sem camiseta, de boné, desculpa. Cheio de tatuagem, bermuda. Estava mexendo no celular, né? Mexendo no celular. Liga para o doutor da Cunha, não tem problema. Esquece os outros, o alvo é só ele. Os outros podem correr, podem fugir, que a gente não tem nada dos outros. Por enquanto, mas eu já tenho imagem dele, porque na investigação nós fizemos campana em vários dias. É um baixinho, é um baixinho. É o tripa. E de chava mais, toma de chava. Está de chavão na maconha, não é de chavadura, né? É. Agora escondeu, do público. Tira agora, olha lá, aí. Vai, bacanheira. Tira agora, olha lá, aí chegam.* Tira agora, chegam o celular? Doutor, já pode acelerar bastante aí que o álbum está no visual, tá? Tem que mandar a localização para ele exata Não, manda a localização depois Não vou mandar exata agora não, deixa ele chegar lá Eu vou parar no local estratégico ali, o James vai conseguir fazer as imagens Não esqueça, se vocês descerem uma correria, vocês tem que abrir a porta, hein? É, meu Não vai dar tempo, pelo jeito que está aqui não vai dar não, hein? Você já tem que ir com a porta aberta já Dá a volta no quarteirão, a gente vai dar a volta no quarteirão, já entra aqui com a porta aberta Isso aí, com as portas de lá abertas Isso, isso, já vem com ela aqui, vem aberta Então tem o cara de branco, né? De mulher preto É o do meio E aí tem o cara sem camisa É aí, logo ele Ele é o sem camisa aí, ó O cara de mulher preto estava na sua campaná que você estava falando, né? Isso, mas ele não tem nada a ver com esse crime Tá, velho Esse cara com o filho da frente aqui? O quê? Esse filho da frente qual é? 2.35, eu acho Então tá ruim Não, não, tá, Rogério, mas calma, calma A gente vai ficar aqui um pouquinho e beleza Vou fazer as imagens aqui, deixa eu fazer e depois a gente vai sair fora, não vamos ficar vacilando aqui pra não assustar A gente vai ficar de longe lá com o binóculo A hora que o doutor chegar no ponto combinado, ele der o start, a gente sai e faz a abordagem Bom, o carro é todo filmado, ó Tá vendo os carros ali? Tem carro que não tem filme Isso quase não dá pra você ver Nós vamos vir por lá, presta atenção Nós vamos vir por lá Veja, na cara dele ali Nós vamos vir na sombra daqueles outros dois carros ali, ó Isso Por quê? Porque ele não tem visão da rua, de onde ele tá Ele não vai ter visão nossa vindo, se aproximando, entendeu? É isso aí Vocês podem vir com a porta de lá, a gente já deixa a porta do guia aberta O doutor Dennis também vai poder abrir a dele aqui de boa Esse é o cara que provavelmente usou a arma no vídeo que você vai me passar, né? Exatamente No vídeo, o que já tá preso com a gente, que já tá na nossa prisão temporária O piloto da moto, ele vem devagarzinho, com a moto, com a placa, com o adesivo Para e fica esperando Ele já tinha descido antes, então ele vem a pé, sobe pela calçada da loja O portão tá encostado, tem uma fresta pra entrar Ele entrou e foi onde tava a vítima, perguntando se precisava de lavador A hora que ele teve o total visual da vítima, ele efetuou a abordagem, ele subjugou a vítima Falou que era um assalto e levou ele pra dentro, pro confinamento, pra dentro de uma sala onde tinham outras duas pessoas E ali ele tomou os pertences, ameaçou, ameaçou, tomou as carteiras, tomou os telefones, corrente Guardou a arma, voltou, subiu na moto e foi embora O Renatão é o seguinte, agora é o seguinte, a hora é que passar um carro aqui, eu vou dar ré Tá, fala, nós vamos grudar, vamos grudar, vocês vêm, fala pra ele Não, é uma viatura da minha delegacia, é o Batista, de Coruja O equipinho já tá colando lá, já foi socorrido pro servidor, tá com um corte na cabeça Tem porta aberta aí É a minha aqui, vamos dar pra fechar agora Puxa, puxa, doutor Bateu, bateu no guarda de rei Não, só virou, né, não capotou não Escuta, ó, nós vamos tá nesse aqui Nós vamos tá nesse aqui Mais ou menos, os moleques vão tá no poste Você quer pare antes? Não, a gente tem que passar por eles com o carro Já desembarcar na cara deles aqui Passar com o carro? Por exemplo Você encosta do lado ali, Jorge, encosta aqui já Isso, peraí Você quer que passe esse aviador aí, não? Você tem que passar, você não pode abrir a porta e você... Isso, tem que... Eu vou passar um pouco Aí você abre Isso Exatamente Numa dessa aqui tem que vir uma paisana, pra ficar perto dele, né? Não, aqui, meu... Só que vai ter que abrir a porta aqui um pouco antes, né? É, é, uma rua antes Na ruazinha lá, lá, que a gente tava de campanha Sim, a gente para ali A gente põe no Elif Tô acompanhando, sim Só que põe um negócio aí pra essa porta não travar É que você tem que parar antes pra abrir, né? Tá, vai desvirar a viatura aí, né? Eu acho que vai ter a porta aí, né? Eu acho que vai ter a porta de qualquer jeito Tá, beleza Desvira, fica... Pode esquecer, Jorge Tem que apertar aqui, você tá pôr destravar Tá, beleza Toma um abraço Com aflição, né? Se eu tô com aflição, imagina vocês Com aflição do quê? Da porta travada Nossa, meu Deus, dá desespero Oi, doutor Desculpa, mano É, a gente tá chegando em... A gente tava meio longe esperando vocês Aqui passa muita moto, molecada sem capacete A gente tá a seis minutos do local Tá bom Eu te aviso quando derrubar, eu te aviso Tá? Tá Ô Luiz Uma aviatura nas capotou, Batista Vamos estabilizar isso aí Porque a Lara tá com três, quatro caras lá, entendeu? Tá bom? Tá bom, fechou, valeu Tchau Passar no sentido do outro lado da banca E aí na volta a gente dá o bote Mano, a gente pode passar, se tiver já desce Vamos passar, a gente vem devagarzinho Se tiver, mas tem que descer da marca quando a gente... Vamos parar, um KM que vai faltando um KM que você fala aí, Rogério Qual que é o nome dele? O roubo mentirinha Qual que é o roubo dele? Mentirinha Alguém tem ideia por que o roubo dele é mentirinha? Eu não sei, eu sei que ele tem um monte de passagem de roubo Tem passagem por desacato e receptação também O roubo é meio mitone Vou te chamar o roubo dele Qual que é o roubo? Polícia, deita, mentirinha Mentirinha? É É ele, né? Deita, chá, deita, deita Deita, mentirinha Mentiroso Minha verdade chegou As barras da lei O cara é o cara sem o furo, ainda aí pra algema é o algema, então Você que é algema? Ô, Renato, faz o seguinte Você monta tudo de fundo É, transição e fuzil também É, transição e fuzil também É, transição e fuzil também Joga o fuzil pra trás e aviar Só se a gente cheque os outros três Se a gente cheque os outros três, o Guilherme vai nele Você vai ter o lado direito dele sentado, vai no lado direito, viu? Gente do céu Gente do céu, foca no alvo os outros dois É, vai, empa Muito carado Se tiver, doutor, nós vamos ver na hora Mas não foca nos outros porque o alvo foge É, não, focar pra não fugir Claro que o anúncio não vai descorrer Se correr é o alvo que é o alvo É o alvo, é o alvo, isso Recentemente ele tá sem camiseta De boné, não vai ostentando nenhuma arma Isso, beleza, então Mas os outros dois que estão com ele a gente não sabe Ele tá armado ou ele pode ter uma arma A arma que ele usa dentro do gomizinho Obrigada Tá bom Então, tem precoce Então, tem precoce O malandro Vamos lá cumprimentar ele Então, valeu, obrigado Uma movimentação estranha do caramba, né? A minha algema é pra estar aqui, irmão A minha algema é pra estar aqui, irmão Quando faltar um KM, não esqueça, hein De estar aqui Vamos descobrir já já Você tá um KM, já? Não, doutor Dois KM Aqui todos os semáforos resolveram fechar o trânsito Vou embarcar e mandar comando pra ele deitar então, hein? Procedimento patrão, né, Gui? Porque é um falando Pra que todo mundo possa falar junto Mas quando a gente chegar, se eu avistar ele, eu já posso falar pra vir, né, Rogerinho? Eles tão longe, né? Doutor, eles tão cinco KM, estão a oito minutos Até a gente algemar É, então fechou É, hoje foi dentro dos imprevistos, né? A temperatura quebrou A outra capotou A gente tava falando de 5 segundos agora há pouco Acho que a gente tem que se posicionar agora, né? Nossa, olha onde a metrô da PM entrou, ó Meu Deus 1.2 É, não esquece de destravar a porta Tem que abrir, eles vão ter que parar uma rua Vou parar aqui, gente Calma, nós estamos a oitocentos metros Tá bom Segurando a porta bem Vai ser triste Pode ir, gente Quem que vai abrir? Pode ir Pode ir aonde? De como, filho? Renato Peraí de estravar Aê Gui, põe a mão por trás aqui, ó Por dentro pra você a porta bater, bater na tua mão Não, não, por baixo Conseguiu, doutor? Conseguiu, doutor? Direto Se ele não tiver, a gente só acelera e passa direto E concentrar no nosso Fazer direitinho Pra ninguém machucar Desnecessariamente Já era Pra alguém se machucar, que se machuque ele Vamos lá As portas são ali, parte disso A porta tá aberta A porta tá aberta aqui Destravada Sem mais costura Assim É a esquerda aí, 300 metros? Isso A gente não vai ter o visual Vamos lá A porta tá aberta 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 A porta tá aberta, obrigado A minha fanelinha que fecha É? Nossa Senhora O Renato já saiu daqui dando voadora nele Olha lá Olha lá Olha lá Olha o demônio Só pá na porta, olha lá Olha lá Olha lá Tão ganhada pela terraça Viu, né? Viu como me conhece, né? Acho que sentiu o cheiro Tá com o policial metrômetro Ligadíssimo É? Olha aí Fiquei com desgraçado Olha a tua coisa no vídeo O toqueiro pra caralho Você tá com o sítimo, Rodrigo? Passa na moral Do lado dele aí, Rodrigo Tá aí? Tá Aonde? Não tá Vai, mentira Eita Meita Meita Levanta aí Afasta aí senhor, afasta Afasta, por favor Ladrão Te liga Agora sabe como tem uma arma metida na sua cara, né? Qual você faz para o outro, né? Acho bem que não pode chegar, né? Você tomou Fica tranquilo Não vai pegar nada agora Abaixa a cabeça aí fio, você está preso mesmo Tem droga aqui dentro? Tem droga ou alguma droga aqui dentro? A gente viu vários dias aqui, você com droga aqui Não tem droga aqui? Não tem não, pode olhar, senhor Não tem droga nem mexe com droga não, senhor A não ser para uma baseada, senhor Que carro você está aqui? Não tenho carro não, senhor Cadê o golzinho? É do meu pai, senhor Você usou golzinho para ficar Deschavando droga todo dia Será que a gente não viu você não? Ele fica fumando uma coisa inteira, ele põe aqui em cima Ele põe para lá, ó Beleza, meu tio? É nosso assim, esse corrido É nosso assim A gente faz a A primeira O primeiro contato em construção a cana Com a viatura descaracterizada Para a gente não ser percebido Que a partir do momento Eles são muito conhecidos aqui A partir do momento que entra uma viatura Que eles não conhecem na cidade Eles já jogam nesses grupos de WhatsApp Que as viaturas estão e somem todo mundo Então como a gente já estava de campana nele há vários dias Nós fizemos a A primeira abordagem Algemamos e mobilizamos Agora que a situação está calma, está tranquila Não houve confronto, graças a Deus Ele vem com as outras equipes É assim que funciona E aí, tranquilo? E aí, tranquilo? Consegado? Mentirinho Trabalhador? Trabalhador de carrinho? Agora eu estou Trabalhador? Trabalhador que enfia o cano na cara dos outros? Olha para a minha cara que eu sei vergonha Queria ver se viessem aqui e enfiar o cano na tua cara Aqui Já tomou um cano na cara? Já? É legal? E por que vai enfiar o cano na cara dos outros? Você tinha passagem já? Quatro Aí finge que trabalha Finge que trabalha Mete um roubo Compre um carro Finge que trabalha Compre um apartamento Ficou para a casinha Está cheio de ladrão igual a você Cheio E aqui, de boa? O pai dele aqui Você sabia? Você sabia que ele estava roubando aqui fora? Roubando o relógio? Finge que trabalha e rouba Aí aparece com uma moto nova Não aparece com umas coisas do nada Não tem nem moto Pai é pai Eu te entendo Eu sei como que trabalha Tem alguma coisa errada aqui no trailer? Não Abre o carro Bora Entendeu? Você está dando sua palavra que não tem nada Pode revistar em conta Você é trabalhador Sabia que o moleque estava nessa ou não? Não cara, como ele já foi preso Eu sei que ele não anda na vida certa Mas nós montamos isso aí para ver se ele muda de vida Para ver se ele muda de vida Segura aí Segura para mim o preso O que vocês esperam? Uns dois meses aí Entendeu? A gente montou isso aí para ele poder sair dessa Qual que é a data da cena? Dois meses já Ô Luiz É... Qual que é a data do BO dele? O deles É o último agora O deles foi... Ficou em novembro Segura aí Olha pra mim Deixa eu te perguntar uma coisa É... Quantos BO que você meteu no terceiro teste? Faz tempo que eu aprendi Ó, vou te perguntar de novo Nos últimos dois meses quantos BO você tem feito? Nenhum? Então tá bom Eu vou pormitir para o senhor não O senhor vem e... Foi essa última cena? Foi o de Itu lá O de Itu foi a última cena O senhor é Não tem que ficar fazendo pinhão na mentira do senhor não Você trabalha com inteligência aqui Ele não vê eu dar bote errado não, senhor Tá ligado, senhor? Se o mentira do senhor vai investigar, vai cair Rogério, cadê Rogério? Vamos... Tem que correr, senhor Vamos lá A gente vai agora fazer a busca na casa dele Minha casa, né? A gente tá com mandado de busca e mandado de prisão Entra aí Colaborou, já era Não, pai Não tem jogo Não tem jogo Vamos lá agora Vamos lá Vamos lá Não, é família Vamos lá Vai fechando a gente tá lá Sua casa vai ficar intacta Eu trabalho com respeito Fica tranquilo Fica tranquilo A gente vai fazer o trampo É o cabeçudo que ele tinha que fazer besteira A gente vai registrar a casa É o quarto dele Onde ele dorme? Ele tá preso Por roubo Ele roubou um relógio Não, um deles Ele roubou um monte Um monte de relógio Mas o cachorro ataca Fica tranquilo Caralho 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 Ele vai sair do meu filho Tá Quando ele não dorme aqui Aonde mais ele dorme? Não sei Você nunca sabe, né? Sem problema Esse também que tá aí fora É meu filho Também separou E eles estão dividindo aí Entendi Essa noite ele dormiu aqui? Sim Tem... já tem... não É um desses... um dos roubos Eu tenho uns dois meses e pouco Um deles, mas são vários Porque pra ser sincero Ele dorme pouco aqui Porque você vê que é dois... né? Ô gente, vamos ter que esticar a diligência aí Então eu peço pra equipe Ele dorme muito pouco Mas ele dorme muito pouco E o que a gente precisa é isso aí, ó Eu vou colocando aqui, tá, senhora? Vamos dar pra vocês dar uma olhada aqui Sim Parece... Parece... Me deixando desse jeito O cara não morreu não, filho Cada um paga pelos seus erros Exato Oxe... não é verdade, mano? É verdade Todo certo Cada um paga pelos seus erros Entendeu? Graças a Deus que vai preso Se quer se morrer com uma nota de direito Então é isso que eu falo É longa, mas na perpétua Um dia sai Se ele tivesse matado alguém Então Toma É Bom, é... Um investigado tava com a prisão temporária decretada por 30 dias Já tá preso E tinha um mandado de busca pra residência deles O que que é interessante aqui explicar? O roubo O roubo é um crime difícil de ser esclarecido Porque você tem que encaixar o criminoso na cena Então assim... E como é que a gente procura encaixar esse criminoso na cena? É... A roupa que ele tava usando A arma Eu vou pegar uma filmagem E vou mostrar que aquela pessoa É a pessoa que tava E a gente além do mandado de prisão Nós pedimos a busca na residência dele Pra localizar a roupa que ele usou no dia do crime Tá? E aqui nós buscamos Não foi localizada E ele já confessou o crime E confessou também Que eles queimaram as roupas Depois do crime eles queimaram as roupas Mas nós temos mais dois endereços ainda E a gente vai atrás disso Mas de qualquer forma Mesmo não tendo a roupa Nós já temos a confissão E temos a filmagem E o juiz Já decretou a prisão dele por 30 dias Tchau, só dá pra me tomar um copo com água aqui? Um copo com água aí por favor Tá bom Mãe, para de chorar mãe Pelo amor de Deus Se não você quer que eu fico com água Nossa Fica calma Ele tá de boa Não, tá suave Tranquilo aqui Pode ver os princípios É tranquilão A cara dele é responder pelo crime Só É isso aqui só Do jeito que ele tá aqui Ele vai pra delegacia Vai ser interrogado Vai pra reconhecimento E acabou Tá boa Tá boa Tá chorando? É, tá certo? Tá chorando? Tá chorando? É, tá certo? E aí? Tá chorando aqui? E aí? Tá suave Tá suave Já era Pagar pelo ônibus Já era Tem um monte que fazer em alta Tem um monte que fazer em alta Só que espera assim Isso aqui é só um mandado, ó Já foi designada alguma vara já, senhor? Esse processo? Não, ainda tá no divo E aí? Tá suave Tá suave Já era, pagar pelo ônibus Já tá vindo de Itu, né? O Itu mandou pra cá Mas vai correr por Itu Pode tirar o tênis aqui? O senhor vai pedir um chinelo pra mim já Vamos ficar com o tênis Que o tênis já Quer tirar já as suas correntes Já deixar com a sua família? Também, senhor Por favor Se o chinelo sempre não cai dentro Meu 37 é estruturado Acho que isso aí Pega lá em cima Pode, pode pegar logo Pega aí, senhor Não, esse Acho todo sujo Tá suave, eu acho Vai colocar coisa nova, pá Ele vai colocar Dá o do pai aí O do pai é o mais velho ainda O do pai É a minha camisa, senhor? Tá suave, ó É não, minha camisa Tá suave Não, e aí o povo vai levar lá, senhor Ou meu pai vai lá levar lá Deixa aqui Ah, hoje que tu falei, velho Lá em São Mateus Nossa Pupemba É um monte de aqui Mas vocês podem É, no Fundão Pode levar pra ele Tira 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 Minha porra Tira 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 Vai passar na televisão, senhor? Não, na internet ele é famosinho, doutor aí Eu sei Tá ligado A gente reconhece aí, quando é Tá ligado, senhor Melhor se tivesse morto aí A família se oferece a morte Liga pro doutor aí, pai Não, cara, obrigado Deu aula pra ele aí, Gui Deu, viu Agradece, senhor, a atenção Hoje ele já vai direto Oi, mano Valeu, mano Pessoal 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 Não é pra ele ficar vendo me ver não, porque não quero a senhora ver na cadeia não É, mas eu vou Se liga Não é porque você quer Eu vou Pessoal 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 Quer mais água? Não, senão eu vou vomitar Se tomar água já era A barriga já tá como É Nossa, eu ia pedir pra deixar um pouco o vidro aberto, só porque eu tenho problema de respiração Aí eu fico como Aí isso me faz vomitar e ficar Pessoal Calando a pô Pessoal 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 Já tô trabalhando O que que tem ali? Nós vamos arrombar e vamos entrar ali Pessoal A gente tem ajuda, senhor Passando pra muitos senhores Pessoal Subindo? É Não tive nem subindo Pra lá Vira o cadeado pra lá Pra lá Pra lá A ponta dele pra lá Daqui Sim Aí Esse meiozão aqui Vai encaixar Vai Tira a mão Pode machucar Só tirar ele e abrir Não vira o doutor pro talho Aham É a posição Tá aí Tá aí Só entrar aí Tá certo Vamos ver aqui Vamos ver aqui É nesse lado da minha porta? Limpô Limpô Aqui tá limpo Limpô 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 Pega o lá Pega o investigado lá pra mim por favor Pega o investigado Traz o investigado por favor Rogério, qual é o nome da dona da casa? A dona da casa é a Mônica Mônica Ela tem alguma coisa a ver com a cena? Não Vai achar alguma coisa aqui? Nada Não 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 Leve ele lá Ó Leve ele lá Tranquilo Ó Vou na manhaquinha que eu confio na sua palavra Não Não Ô irmão Olha o grupo Olha o grupo da delegacia aqui Tá no grupo A foto O que a gente precisa tá no grupo da delegacia A foto Boné Da camisa De tudo Dinheiro é isso? Mas é notas de diferentes países Tá Coleção né Isso aqui é um relógio assim É uma loja de... Imagina Não é uma loja barata Isso aqui é uma loja Mas é uma loja feminina Isso é original? Viu? Isso não é roupa feminina Isso é roupa toda masculina Essa é bem da cor Só falta os motores É Isso aqui é relógio caro Não é? E quem que é? Cinto da Gucci Bolsa de chapéu de Gucci Olha lá Pagulho do ladrão Que é o calo Ó Tem vários relógios aí Ó Pera aí Derruba tudo na cama Tudo na cama Deixa eu ver Bom Na manha aqui Na manha aqui ó Na manha Que relógio é esse aqui? Um citizen Um fóssil Um bulova Outro Fiquei aí Seu nome meu Ó Isso aqui não tem nada Ó Bolsinha da Louis Vuitton Pode fazer muita visão mulher né? É mais fácil Lógico que é Doutor Ah não não Leve ele pra virar tudo aqui e tudo Sai da minha frente Sou mentiroso Doutor Por favor Uma caixa, alguma coisa Tá tudo apreendido Tudo, vai tudo Tudo que tem cara aqui de minha madeira é apreendido Tudo Vai lá Pega uma sacola aí Tudo, tudo Tudo Ele falou que a família avisou Família avisou ele Família do gordão veio aí Sim gente Vou falar também Ó Agora O pai dele falou que ele tava trabalhando Ele quando a gente chegou aqui Pra entrar nesse QTH Ele falou que a gente nem precisava entrar E ficou pagando de bonzinho Que compensou A gente não acreditou Abriu o cadeado Caiu pra dentro Tá cheio de perfume dos outros Mais de 20 relógios Um monte de coisa Louis Vuitton Gucci Ou seja Além de ladrão de relógio Ele também tem pique de ladrão de residência Ele vai fazer as duas coisas Safado, mentiroso, ladrão Mandado de intimação Do tribunal de justiça Do TJ Do TJ De outro processo De que? Artigo Outro 157 Ladrão Aí é móveis ó Quando ele comprou 4 do 11 Comprou colchão E aí tá pagando pra família de santinho Ladrão 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 Até o pescoço Se a gente abraça a ideia Se a gente abraça a ideia A gente perde tudo isso aqui Ele falou por A mais B Confessou E aqui tá tudo Ele assustou quando ele viu esse endereço Tô todo dando uma olhada aqui Pra ver se é o tênis da cena Mas é os contratos Mas é branco Sonado branco Eu acho que é hein Pode ser A gente vai pegar na filmagem Leva esse tênis aqui Esse tênis aqui Pode ter sido o tênis que ele usou Na caminhada Tá? Vamos analisar Boa Gui Top Rogério Saindo do segundo local Qual que é a sua visão? Ele tentou Ele tentou despistar a gente Ele não tinha ideia Que na investigação Nós Nós tínhamos Descoberto esse local Que é um local Que ele tem isolado A informação que nós tivemos Que aqui seria alugado Pra ele guardar alguns pertences É Foi a razão de nós Termos pedido O mandado pra esse local E aí conseguimos localizar uma 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 Grande quantidade de objetos aí Relógio Roupas de marca Então A autoridade Decidiu Aprender tudo Pra Pra No decor da investigação A gente Conseguir saber Da onde veio Se é Oriunda de crime Ou não E esse terceiro local Qual que é a fita? Esse é um outro local Que ele costuma dormir também É É a casa de um parente Então Ele já foi Ele já foi acompanhado Algumas vezes Pela nossa equipe E pernoitou Nesse endereço Então nós O pessoal veio aqui Avisou Nosso alvo Só um mês atrás De que Nós estaríamos atrás dele Também Diz ele Que queimou todas as roupas Baseado no que a família Da primeira prisão Da primeira prisão Vem falar aqui pra gente Pra eles Ficou feio pra você agora, hein? Agora se arruma o problema, hein? Tudo bem, senhor É mentirinha, né? É isso não Papo reto Puta que te pariu Tchau Tchau